Quem aí lembra do ASPX? Se eu não tivesse estado esses campeonatos, eu já tinha sorte que eu não ia do outro lado? E eu não ia. Treze anos depois de toda essa treta e que baniu o ASPX na época, o ASPX volta a jogar profissionalmente e logo na sua primeira partida, já contra a Fúria. Sim, a Fúria de Fallen, Tielo, Cacerato, Yuri e Arte. Por essa daqui, ninguém esperava. É balo, não é velho, assim. Isso, eu vou lá hoje. Hoje, eu acho que, velho, aí... Pelo segundo Qualify, daí em Sydney, a Fúria tenta agora a vaga, né? Foi eliminada pela Sprout na primeira tentativa. Esse Qualify, ele é aberto, ou seja, a Fúria entra como qualquer outro time que possa ter se cadastrado. E coincidiu a Fúria cair contra o time do ASPX. E sim, é o ASPX. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachão 337. O que aconteceu nessa partida, vocês irão assistir agora. Sabe, estamos aí, ó? As apostas estão abertas. Falei pra ela que ela tá viajando, velho. Que camelo, porra, os perigos... O camelo aguenta o BP, não aguenta? Eu falei, porra, Let's, tá de sacanagem, amor. Ah, cara, você vai ficar correndo, bicho? É brincadeira... Ah, olha aí, é... Opa, cuidado! Ele é perigoso! Ele é perigoso! Ó lá, aí. A selva, velho. A selva é dura, rapaziada. O Arte tá rindo. Ó lá, esse é o drama. Agora nós tá correndo do cara. Agora porque a gente tá em dois. Ó lá, ó lá, caiu! Nossa, quase que ele se matou. Ó lá, nós que tá embaixo do duto agora. Ó lá. Beleza, vamos! Vamos! Segundo Qualify aí, primeiro dia. É o Brasil, é a Fúria em Campo versus Ratos Online. A Fúria vem de Tchelo. Fallen, Yuri, Arte, Elie, Cacerato! Tá neles. Tem, tem, tem! E os Ratos Online vêm de Aburralim, Sibéria, Kikus, Fabou e LASPX! Você não já citou esses campeonatos, eu já sei que eu não ia virar do outro lado. Toma, toma, toma! Calma! Tem a cama morena. Toma! Toma, toma! Que? Que isso, hein? Que hoje o Cacerato tá aí já, hein? 3x2, situação aqui adversa aí pro time dos Ratos Online. Olha o Avatar ali, né? É o Rocky, é o Rocky. O John Cena ali, boladão. Ó, ó, pegou a C4. Toma! Uma bala! Ratos Online zero. Olha, ai, papo a tudo, Tchelo! Papo 1, cuidado! É colete. Papo 2, ó. Reposiciona, papo a 3, papo a 3, papo a 3, tá aí. O Arti morreu. Teco, teco, canarim. Toma! Esse cara gosta, velho, esse cara gosta. Ó! Não tem nem colete, cara. Ah, acabou. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. A única... Ó lá, toma, toma, toma. Toma, 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 toma. Ué, beleza, matou 3. Tá ótimo, tá legal, tá maneiro. A firmeza. Beleza, professor. Aqui é 3 a 0. Vamos. Nossa. Hashtag aí, né? É o Nargis Avonte. E o hashtag SemParede, velho. Caramba. Nessa nova fúria, né? O Fallen... O Yuri, olha fora. O Fallen dá o suporte, né? A gente tem o Tchelo que fica ali plantado no Bombeá. O Arte, olha a rampa. Hum, Nargis Avontes, Fable. Lembro também da guilda Miragauleza. Aí o Fable aí, já leva o professor. É duro, professor. É duro. Eu acho que o Fallen tá na rampa. Eu acho que o Fallen tá na rampa. O Fallen tá mo... O Arte, ele falou. Eu acho que ele falou. Eu acho que o Arte ou o Fallen tá na rampa? Carcerado. Sai, 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 sai. Tá avisando que tem no Bombe, no Bombe, no Bombe, no Bombe. Nossa, a SPX levou os dois. Meus amigos, é o Arte Teco Teco na rampa. O time da Fúria tá quebrado. O Cacerato tem. O Arte talvez tenha pra dropar no próximo round. Mas aqui é drama. Mano, se a gente perder pra esse time, tá ligado, velho? Se a gente for, vamos flertar com a ideia de que é possível a gente perder pra esse time, velho. Eu tava conversando com o Michel ontem, tá ligado? Quem tava aqui sabe do que eu tô falando. E que eu falei que, velho, eu não duvido de mais nada e eu tô preparado pra tudo. E que não existe, principalmente, nada e nenhum resultado que seja inadmissível. Mas, velho, hoje, eu confesso que nessa sexta-feira, eu não imaginei que a gente ia perder pro time do SPX, velho. Isso daí vai ser um... A gente vai pra uma outra prateleira de abalo, não é, velho? Se isso rolar hoje, eu acho que, velho, aí... A gente começa a entrar num lugar onde nem os mais, né, velho, imaginavam. Então, velho... Mas dá! Mas dá! CS moderno é puro, pô. O Arte tá ali, né, no meio. Eita, é a trocação sem parede, ó. É a trocação sem parede. De um lado, o Arte, do outro, o SPX. A trocação é franca, os dois já se estranharam ali, né? Cada um acertou um pouquinho. O Arte tem aí, né, ainda tem bastante bala. Tem ali 12 no Pente, mais 52. Toma, marreco! Ó, ó, reposicionou. Cara, é... A lição aqui, que eu acho que é a maior lição que um brasileiro pode ter, velho, é... Tem que jogar sempre sério. Tem que ser canalha. Se achar que tá ganho, dá pra perder. E, velho, é isso aí, tá ligado? Não tem muito mais que... Ó lá, ó lá. Beleza, Fallen! 3 kills pro professor. Tamo caminhando aí pro sexto round, né? Obviamente, aqui, agora eles tão de eco. Mas eu tô... Eu acho que eles não sabem fazer essas motora, velho. A gente vai ver aí, ao longo desse TR. Mas eu tô... Eu tô com essa leitura aqui. Que enquanto não acontecer, eu vou achar que eles não sabem fazer as smokes de fora da Nuke, né? Se você me perguntar agora. Legal, vai rolar uma smokada dos caras fora da Nuke? Direitinho, tá ligado? Uma. Eu tô achando que não vai. Cacerato. E aí, ó. Ó, te tirando a cara com cara de HP. Olha que bonito, ó. Eu não jogo mais. Vocês que jogam... Ah, que beleza, viu, velho? É isso, velho. Primeiro jogo do Callify. E já tamo nessa doação de vida desde o Faka. Se ele fizer uma smokada fora direito, eu drogo sensações. Uma. Mas eu vou analisar. Eu vou analisar. Ó. Ó. Isso daí não é... Isso daí não é smokada fora, por exemplo. Isso daí não é. Porra, porra. Já se conta com o ponteiro, hein, porra. Porra, porra. E é 5x1. Não, que é sim, que é sim, cara. Que é sim, o quê? Vocês estão... Pô, mal começou a sexta-feira. Vocês já estão na nóia aí. Não é possível. Vai tentando aí a trocação. Uia! Toma essa H&E, então, pra ficar ligeiro, ó. Ha! Ó. Não, é melhor sair com a vantagem, velho. Olha lá. Olha lá. Aí. Aí. Saindo com a vantagem, velho. Olha lá. Aí pega duas kills. Aí pega duas kills. Já sabe. Agora opera ele. Agora opera ele. Opera ele. Opera ele. Aí, 6x1. 6x1. Ó, aqui, ó. Vou sobrevoar, velho. Tem que ter as smoke, ó. Tem que ter as smoke aqui. Pelo menos essas duas smoke aqui. Ou as três smoke aqui. Obrigado, não. Qualquer outra coisa que não for isso, não tá... Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha o arte. Não tem como trocar, velho. Essa trocação, rampa... O cara de teco-teco, velho. Não tem o que fazer, velho. Não tem o que fazer. O que dá pra fazer... E onde eu acho que tá o perigo, tá? Onde eu acho que tá o perigo. O arte vai amassar aqui. O arte tá jogando nessa rampa o fino. Mas quando a gente pegar a Heroic... Ou quando a gente pegar a Vitality... Ou quando a gente pegar a nave... Vocês sabem que o cara vai de AW lá taxar ele. E aí ele taxa, velho. Espero que isso não aconteça, velho. Mas esse é o maior risco, velho. É o cara vir de AW e pescar ele lá. E... A teco-teco. Porra, aí você tem que dar o HS, né? O nuke, velho. Nuke contra time. É muito difícil jogar, velho. Ó, Yuri já mata primeiro. O Abu... Não é difícil não, cara. Não é difícil não. Nosso fora já caiu. Os caras quando vêm fora... Tá punindo nós, hein? Já é... Já foi naquele Eagle... Que mataram lá. Acho que foi o Yuri no... No container. Ó, ó, ó. A C4 aqui. A C4 aqui. Ah, saca, cara. Cara, na roda, né? É, mas olha aí o Kikus. Olha aí. Ó, opa. Opa. Que beleza, carcerado. Tem esmocada fora? Não tem, velho. Não tem. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma sacanagem, velho. Isso aqui não é esmocada fora. Isso aqui é uma sacanagem, velho. Que beleza. Já são cinco aí. X3, cinco X2. Ó, mais uma. Beleza, rapaziada. Eita, é hashtag 9. O carcerado já segura o primeiro. Segura. Nossa, tá beliscando ali, ó. O Chelo é o homem do bombe. Mata na esquerda. Mata na direita. E aí, é 10 a 1. Tá, cerato. Tão indo, tão indo buscar, velho. Tão indo buscar. Ó. Hum, agora o ar ficou lá atrás. É duro, né? A cara de AK, ele pune essa tecna... Essa teco-teco. Fury. 3x4. Opa. Olha aí o carcerado. Hum, deu HS ainda. É o SPX plantando a bomba. Ele é perigoso. Muito obrigado aí. Muitos subs de presente aí. 25 subs. Estamos juntos. Já foi o Sibéria. E é só ele, velho. É só ele. Bom, é perigoso. E aí, Fallen finaliza. Fúria 11, ratos online. O que tem o que fazer, velho? É rush A, é rush rampa. Arte. Ai, que gostoso, viu, velho? Aí. O SPX vai cobrar. Ó. Movimentou. Smocou. Ah, eu vou no cockpit dele. Eu vou no cockpit dele. Ó. Já mostrou aqui o conhecimento. Já tá esperando o reload. O reload ainda não veio. Veio. Ó lá. É duro, né, cara? Porra, parecia que tava suave. Não parecia, velho? Cara, o pessoal pega ar, velho. O pessoal pega ar. Eu não sei o porquê dessa criminalização da P90, da Teco Teco. Tá ligado, velho? Pode jogar de P90, velho. Pode jogar. Você não tá errado, velho. Aqui, né, rolou. Não rolou esmocada. Eu tô de olho. Ó o Arte. Ó o Arte. Já foi aí. Cello. Você pagou por ela. Você tá... Tá tudo certo, velho. Piuri. E aí, é só o... O Abu Halim. Deixa eu ver a tela do Abu Halim, que é... É meio... Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá. 13 a 1. Cara, é o último round, rapaziada. Estamos aqui. Último round do primeiro tempo. É a última chance que os senhores têm de eu dropar 100 subs. É vir uma esmocada fora do TR. Vamos ver como é que eles vêm, ó. Lá vem eles. É, não rolou. Três subs aí. Não por essa... Né? Por essa coisa em específico. Mas eu avisei, né? Quinto round. Eu já tinha feito essa leitura aí, velho. Foi você que me deve o sub, né? Você que me deve o sub nessa situação. Bates... Opa, vazou. Uma bala. Nossa, o cara quase matou ainda o Fallen, velho. Quase que o Cacerato... Ó lá. Pra que o quê? Ah, ué. Nossa, o ar te operou. Aí a gente só vai ver a demo, velho. Caralho. Nossa, ficou na tela do Cacerato ali. Peço desculpa. Tem coisa que é melhor não ver. Nossa, olha o cover do camarada. Olha o cover do camarada. Deixa ele acabar no tempo. Não mata ele, não. Ué, 14 a 1. É foda, velho. Você tá na mó good, velho. Quando você opera esse cara e ele escreve coisas como pra quê. Quando ele escreve coisas como viajou legal. Não tinha necessidade. Você fica um pouco na bad, não fica, não? Tá um pouco... Eu fiquei na bad quando eu operei o cara e o cara falou que eu viajei legal, né? Uri? Olha o Cacerato. Ah, pode vir. Pode vir. Nossa, melado. 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 É o balé, né? É o balé da Fúria, velho. Olha lá. Calma, Cacerato. É isso. No Brasil é isso aí, viu, rapaziada? Fúria 15. Ratos Online 1. A Fúria, a Pantera. Bota o rato pra correr. É GG ou é OT? É, vamos ver. Toma, Marreco! Tchelo. Fallen vai fazer a perfeitinha. Pera aí, ó. Pera aí. Eu tenho a perfeitinha pra tu, Tchelo. Ó, 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 ó. Ai, se tivesse, tava morto. Se tivesse, tava morto. Tchelo aí, né? Novamente, sem fazer muito barulho ali pelo pet. O Yuri vai entrar. Ó, 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 ó. Já tá dando aquela olhada. O Tchelo vai dando aquele confere. Yuri vai dando aquele confere. Quem vai entrar primeiro é o Tchelo. Toma, toma! É o Fallen? Opa. Cacerato. Tudo na mão do Abu Halim e do Fabou. O Sibéria, confiando nos seus companheiros de equipe, já escreve GG. Com dois vivos. E aí é só ele. Calma! É a Mira Gaulesa em campo. Toma! 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 E acabou. 16x1. Vitória para o time do Brasil. Vitória para o time da Fúria aí. Né? Estamos aí. Valeu. 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 É isso aí. É isso aí. Bom jogo. Infelizmente, rapaziada, embora tenha amassado o time do SPX, a Fúria foi eliminada. Depois desse jogo contra o time do SPX, eles ganharam uma outra partida contra um time chamado The Suspect por 16x11. Na sequência, venceram por 16x2 o time da Sport Activity, mas perderam por 19x17 no Overtime. Knax tinha um time random europeu. Nem Tier 3 os caras são. A coisa não tá fácil para a Fúria. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.